Decova a chave, 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 estou ficando animado agora, irmão, mesmo com esses problemas de energia, estou com a energia do pai, estou inefável, é, e o crente é assim, irmão, o irmão que é crente, ele tem uma energia, né, irmão, que as pessoas lá vão ver, esse é crente, é, lembra que a gente fala mais de uma maluca, o crente está no meio da rua e só usa a terra em gravata, irmão, porque a nossa energia tem que ter um espaço para as pessoas, aleluia, olha o Davi, está estando com o Bruno aí, ó, 20 reais, quando vai voltar a loja online da IPG e os perfumes da Cifude, Marola de Jezabel, Nabucodonodô, para aquele irmão hipócrita, que está com o pé na Babilônia e só sentiu o cheiro, pois é, e já sabe, hum, irmão Fabiano na área, olha, mamado, irmão, vou falar para você, essa puta está pausada, né, também com esse ano aí, do inferno que nós tivemos aí, né, aí complicou mais ainda, né, que a gente pretende fazer um negócio que os correios entregam, né, para você aí na sua casa, para o negócio abençoado, assim que a gente voltar com a loja, eu vou anunciar aqui o YouTube para você, estamos negociando, né, para ver o que a gente pode fazer.